Ah, eu acho que o Pretinho deve estar curtindo bastante a casa dele, porque eu consigo ver tudo de cima. Ô, Pretinho, para de comer, hein? Olha, tá acabando a cenoura que eu deixei lá pra ele. Ah, e tudo bem, hoje a gente tem muita coisa pra fazer aqui em casa, só que, é... Lavando a cabecinha com Johnson, baby. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, véi. O que que eles estão fazendo de novo na minha casa? Cara, eles estão aqui. Como é que eu vou entrar? Deixa eu apertar o botão direito de alguma coisa. Ah, o que que é isso? É, vocês podem explicar? O que que vocês estão fazendo aqui em casa? O que que é isso, Jess? Para de tacar a terra. Tô com banho. Peraí, peraí, peraí. Só pra entender, o que que essa parte aqui tá fazendo dentro da casa do Authentic? Não sei não, tava aqui, eu já vi usar. Ai, véi. Meu Deus, Spock, depois você tem que guardar esse negócio pra não ficar fedendo. Tudo bem. Bom, deixa eu ver. O que que será que fez isso, cara? Eu, sério. Eu trouxe. Ô, Jess, não foi você que fez isso aqui, não? Não, fui eu não. Spock, não foi você, não? Ah, não. Ai, tá bom. Depois eu tenho que descobrir quem que fez isso, mas obrigado, né? Agora a gente tem o banheiro. Tá pesado. Tá pesado, Jess. Eu trouxe o negócio aqui. Eu trouxe o negócio. O que que você tá fazendo, Spock? É, Spock. Ó, ó, só pra galera entender o que tá acontecendo. Sabe o vídeo que a gente gravou lá que você chamou o Cauê daquilo? O quê? Ah, sim, sei. Não sei o que é. Ah, não. Eu não acredito. Ele fez o Midas com o Cauê Bueno. Ah, tá bom. Ah, se você entender, vai no canal do Spock. Galera, é, é porque o Spock, eu vou explicar rapidamente, mas o Spock fez uma zoeira comigo com o Jess, lá no canal dele, num vídeo. E aí, vamos dizer que eu virei o Midas, basicamente. Mas, pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Minecraft épico e vamos começar uma saga hoje. Isso mesmo. Hoje o episódio é muito especial porque, como eu falei, vamos ter uma saga. O que que é uma saga? O que que é uma saga, Jess Goes? Explica para a galera de cara. Saga é uma série, vai ser uma série muito épica. Isso significa isso, tipo, não sei. É uma série de coisas que vão acontecer que são muito épicas. Sim, galera. Basicamente, eu estou afim, né? Já faz um bom tempo até pedir ajuda do Jess num episódio pra gente fazer o nosso mapa da Big Bertha. Sim, está o mapa aqui da Big Bertha. Eu só tenho uma coisa hoje que é esse Hammer aqui, né? É o martelo gigante. E falta ainda tudo isso pra gente completar pra fazer a nossa primeira Big Bertha, né? Eu nunca, nunca fiz uma Big Bertha na vida. Então vai ser a primeira. O que que foi? O que que você tampou aqui? Bate com o porquinho não morrer. Bate com o stand no porquinho. Bate. Que isso? Isso. Agora ele não some. Agora ele não vai de spawn. Como assim? Não tem perigo dele sumir, tá ligado? Ah! Opa! Beleza. É, Cauê. É, fica aqui, Cauê. Eu te amo. É muito bom ele te amando o porquinho de Cauê. Caraca, eu gostei. Mas o porquinho é bonitinho. Bom, pessoal. Então, como eu falei pra vocês, eu quero fazer a saga da Big Bertha hoje. Eu vou precisar da ajuda de vocês de casa comentando como vai ser a saga. Comentando, na verdade, o que que a gente pode fazer pra essa saga ficar mais épica. Só que, antes de começar a saga, eu chamei meus grandes amigos, Jagost. Jagost, ó. Jag, Jag hoje. É Jagô. É Jazzgu. E o Spocku. O Jagu agora. Pra poder ajudar nesse negócio. Porque, não, vamos lá, né? O Jazz tem... O Jair é o Jag, meu nome. O Jag. O Jazz tem mais de 20 Big Berthas, né, velho? Quantas Big Berthas você tem, Jazz? Umas 30, né? Eu vou... Ó, eu tenho duas e uma dei pra Malena. Sim. Eu fiz três Big Berthas ao todo, mano. Tá. O Spocku também, eu acho que tem mais uma. Só que o Jazz tem Royal Guard, que é outras espadas gigantes. Eu também tenho. Olha o tamanho dessa espada, cara. Você é louco. Mas é fácil essa saguinha, maluco. Só que lembrando, pessoal, que eu vou fazer uma saga diferenciada de tudo que vocês já viram. Porque aqui é o canal do Baixão e Mora, né? Aqui a gente não vai fazer do jeito mais fácil. Aqui vai ser suada. Vai ser suada essa Big Bertha. Porque o que acontece? A gente vai conseguir a Big Bertha sem usar nada. Sem usar absolutamente nenhuma armadura. Nenhuma espada forte. Nada. A gente só pode usar o Vanilla do Minecraft. E no máximo... Tá bom. Eu usei o martelo. E no máximo pode usar, vai. E no máximo pode usar uma... Bate, bate nele. Bate nele, que eu... Pocado. Eu acordei no quarto do TT, velho. Ah, porque ele tava dormindo no quarto do Authentic, é? É que eu tava estreando a cama dele, pra quando ele vir morar aqui. Por que ele tava no quarto do Authentic do... Ai, ai, ai. Ô, Jess. O que que é? Isso é ser homens? É ser homens, Jess? Só porque eu não dormi no seu quarto? Não, é contemplação de fatos. Tudo bem, pessoal. Então, como eu falei, a gente não pode usar nenhum item pra poder fazer a Big Bertha. Na verdade, ir atrás da Big Bertha. Porque essa vai ser a graça. Porque, velho, se não, o Jess poderia pegar e usar todos os itens que ele tem na Big Bertha e fazer mais uma. E não ia ter graça nenhuma e não ia ser merecido a nossa Big Bertha. Então, vai começar o Jess. A gente pode voar, pelo menos, com a Azinha? Pode. Não, pode e pode. A gente pode usar, basicamente... É, vamos dizer que... A gente pode usar, vai. Pode usar tudo. Só que não pode usar coisa OP. Por exemplo, a nossa espada de Ultimate, ela é OP. Não vale a pena. Não é legal. Pede a graça. Mas tem que ser Vanilla, então. Tem que ser Vanilla e pode ter, vai. Por exemplo, essa... Eu tenho uma espada que é a roxa lá, ou a verde. Pode usar elas. Elas não são tão, assim, tão fortes. Pode ter PM aqui, rápido. Elas são 21 de força, tá ligado? Não é tão, tão forte assim. Dá TP aqui, rapidinho. Quais materiais eu posso usar aqui, mano? Olha só, abre esse baú aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê tu? Dá TP em mim. Ah, tá. Ok. Dá TP no Spock. Lembrando, pessoal, que se vocês gostam... Abre esse baú aqui, ó. Cadê? Qual desse eu poderia usar? Hã? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ah, você pode usar tudo aqui. Pode usar tudo, Jess. Só não pode usar. Só não pode fazer uma espada muito roubada. Qual que é mais forte? É de rubir, não é, Pok? Eu acho que é. O de rubir é mais forte. Acho que é. Deixa eu ver. Ô, Jess, eu quero uma cria dessa daí pra mim, mano. Deixa eu ver. Cria? Rubir. Coelho aqui. Os coelhos? Não, eu acho que a rubir não é mais forte, ó. A rubir dá... Ah, não, mas essa tá encantada também. Me arruma um coelho desse. Aê, mano. Pode pôr junto com o dragão? Pode, pode. Ô, Jess, eu vou pegar um pouquinho. Só lembra de manter ele com o... Dar aquele bastãozinho dele, que se não ele some mesmo. Ah, beleza. Como chama aquele bastão pra fazer? Zokeeper. Pera aí. Tá. Ô, Jess, eu vou... Eu não tenho lá em casa. Pode, mano. Pode com a vontade. Eu vou fazer aqui também uma pra mim. Não, mas... Ah, tá. Não, eu pego o bloco. Pode abrir o bloco. Não, tô te... Tô te loprando. Bom, pessoal. Lembrando que se você acha que essa saga vai dar certa, como é um episódio muito especial, eu peço o likeão da família, hein, família. Por favor, não se esqueça do likeão. Vamos metralhar esse vídeo de gostei, porque é uma saga épica. Deixa o like. Ô, galera. Deixar o gostei é mais rápido do que fazer isso. Ah, não, velho. Toda vez ele me mata. E agora eu nasci aqui na casa de novo. Ainda bem que eu... Dá um tp em mim, dá um tp em mim, porque eu vou te mostrar um negócio, Cauê. Peraí, peraí. Deixa eu fazer... Ô, Jess, eu vou usar isso daqui, ó. Pronto, aí, ó. Pronto. Aqui, ó. Tá. Cadê minha armadura que eu tinha deixado aqui? Você sumiu... Eu não sei, mano. Você deixou a armadura aqui. Deixei. Aqui, ó, do mobzinho. Pode usar ela ou não, né? Não, mobzinho não. É, não, mobzinho não vale não. Eu vou até pegar aqui, ó. Vou guardar... Dá um tp em mim, cadê você, Cauê? Vou guardar todas as minhas espadas OPs, tudo que eu tiver OP. Vou guardar. Vou ficar só com espada de diamante, portal gun e o negócio de voar. Pronto, aqui. É, não dá pra fazer armadura de obsidian, deixa pra... Tô indo, Jess, cheguei. Dá tp em mim, Cauê, cadê? Aí. Você quer uma das minhas armaduras? Caraca! Ah, mas... Ah, Jess, você não falou isso antes. Eu tava... Ah, vou precisar da calça. Aqui, ó. Valeu. Pode pegar. Depois eu te devo. Vamos lá. De boa, não tem problema não. É pra isso que isso é, mano. Isso aqui é a base do Iron Man, tá ligado? Caraca, ficou... É! Nossa, é verdade. É a base do Iron Man. Deixa eu ver aqui. Não, não. Pronto. Aqui é a proteção. Eu vou... 600. Deixa eu ver. 700, ó. Dá uma olhada aí. Nossa, aqui a gente tem durabilidade... Tá. 1300, ó. Ah. Ah, esse é do Mob Silla. Não, ultimate é OP, velho. Ultimate é OP. É, ultimate... É, vai ter que ser, vai ter que ser de Rubi mesmo. Porque de Rubi é menos OP de todas. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, deixa o gostei se você estiver curtindo e se você quiser que a gente continue... Caraca. Ah, tá. Nossa. Você pulou no teleporte. Caraca, peraí. Deixa eu só pegar mais um Rubi. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou dar um corte aqui, porque a gente vai lá fazer o resto. Aqui, ó. Fala. Não, vou fazer o resto aqui, ó. Ó, vem cá, vem cá. Não, que eu ia fazer maçã dourada. Não, você já pegou. Que maçã dourada? Aqui, ó. As vacas aí. Pega aí. Oh, vai ter que matar elas? Um pouquinho. Ele matou a errada. Por quê? Ô, Jazz Goo. Ah, meu Deus. Tá, como é que eu vou ali? Ah, tá aqui. Isso. Ah, beleza. Caraca, as vacas douradas já estão aqui, ó. Tá bom, tá bom já. Pode vir. É que eu gostei tanto dela. Não, tem aqui pra gente também. Aqui tem ovo também. Cadê? É de cantado. Aí, Cauê, ó. Clica nela. Ó, vou por aqui no chão, hein. Pode, Jazz Goo? Pode. Pode, com a vontade, mano. O que é essa? Eu posso colocar a Rainbow Ant dentro da sua casa? Não vai virar terra, não? Ah, não, mas a Rainbow Ant... Não. Ah, vamos lá pra fora. Vamos lá pro segurança. É, vamos lá pra fora. Vem, vem, vem. Por que a Rainbow? O que que faz a Rainbow? Ela, ela é uma dimensão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? A gente vai matar monstros. Cadê o Spot? Aqui, ó. Aqui do lado, o caso do Jazz. Ah, pronto, pronto. Trás do Midas Elvis Presley. Oi, tô aqui. Vai. Ah, vamos lá. Cadê o Jazz? Ah, vou colocar em cima do Midas, ó. Aqui, ó. Vem. Vem. O que que é? Mas a gente não vai... Ah, tá, pronto. Rainbow, vai. Já fui. Ih, caraca. Não fui ainda. Perdi ela. Perdi, galera. Nossa. Que que caiu, é o Jazz? Nossa. Ela caiu e morreu. Nossa. Galera. Ah, caiu e morrendo. Ai, meu Deus do céu, velho. Pera aí, eu vou tentar ajudar outra aqui. Bom, pessoal, eu tive que ir lá na casa do Jazz, pegar mais um ovo e vamos lá, né? Ai, caraca. Vai, pronto. Estamos indo para a dimensão do Rainbow. E, 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 e o que que acontece quando ela não acontece? Eita. Vai vir uns robôs, monstros, tudo. Ai, a gente já tem que meio que matar o monstro, que chama Robo Warrior. É o Robo Warrior. Ok. Ó, só deixa eu mostrar pra vocês. Olha só o villager que eu peguei aqui pra colocar lá na minha vila. Vem ver. Aqui. Aqui atrás de você, Cauê. Ah, tá. Aqui. Ah, tá. Ó, eu não conhecia. Ó, é um villager de arco. Que legal, mano. Que da hora. Leve ele, leve ele. Oi, villager. Beleza? Levei. Vai levar. É o Bob e o mano. É o Bob e o mano, verdade. Bom, vamos fazer. Ó, aí, eu já tô vendo. Nossa, e começou lá o robôzão Jeffrey. Oi, Jeffrey. Vamos pra cima. Vamos pra cima, galera. É com o Jeffrey. Vamos lá. Isso aqui é Jeffrey. Vamos conversar. Jeffrey. Caraca, olha o tamanho dele. Jeffrey, Jeffrey. Nossa. Nossa, olha o knockback do malandro. Nossa. Meu Deus. Precisão de maçã dourada? Tô. Nossa. Ele tem muita vida, cara. Que isso? 500 de vida. Vai, não pode te medo. É, mas eu como aqui, ó. Não tô sem soma, parceiro. Não, peraí que eu vou comer a maçã mais forte. Eita. Tá. Nossa. Nossa. Segura o mano, pó. Segura o mano, pó. Vai, vai. Nossa. Nossa, eu achei o que tem que dar. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui, ó. É esse aqui? Eu não sei. Não, não é esse não. Esse aqui é o robô Gunner, né? O Gunner, não é esse não. Esse aqui não dá o item que a gente precisa. Vai. Ai, caraca. Não, não. É o robô Warrior. Robô Warrior. É o Oreo. É o Oreo. Mas eu quero matar esse Jeff. Olha a versão robô do Bob. Olha o robô. Vem cá, vem cá, vem cá. A versão robô do Bob. Espera aí, que a gente tá matando aqui. Oi, Spock. Não parece que a gente não tá dando dano nele, velho? Eu acho que esse daqui não tá dano não. Ignora o Jeff, hein, mano. O Jeff é muito OP pra gente. É, é, é. Não, não. Não, mas ele já tá na metade da vida. Não, não. Se todo mundo bater. Vem cá, vem cá, Cauê. Vem cá pra você ver a versão robô do Bob. Ai, caraca. Ele tá indo atrás da gente agora. Aqui. O que que é isso? É o Bob? Isso aqui, ó. É o Bob robô. É o Bob versão robô. Tá na esquerda, mano. O bicho é OP, velho. Lá, 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 lá. Coma, coma, sem sopa, sem sopa. Coma, mano. Sem sopa, velho. Coma. Aí. Boa. Boa, galera. Boa, galera. Sem sopa, sem sopa, sem sopa. Aê. Que dropou. Ah, moleque. Tá, beleza. Ó, nenhum desses é o que a gente precisa ainda. Vamos ver. Vocês acharam alguma formiga gigante já? Não. Achei uma aqui, ó. Uma vermelha. Nossa, velho. Tamanho do bicho. Deixa eu ver. Aqui, achei, achei, achei ele. Achei ele. Aqui, 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 aqui. É o worm? É esse daqui? É esse, é esse. É esse, é esse. Pode tomar, pode tomar. Vai, vai, galera. Ai, caraca. Vamos. Como é sem sopa, é sem sopa. Uhul. Vai, vai, vai. Nossa, minha espada. Minha espada tá no chão, pera. Minha espada tá no chão. Eu tô batendo. Eu bati no Spock. Eu vi. Ó, não usa a arma, viu, Calme. Você vai receber uma arma, não usa ela. Tá. Nossa. Vai, galera. Vai, vai. Nossa, mano. Qual que é o ponto? Onde é que eu tenho que acertar ele? Eu não sei. Eu tô batendo. Eu tô batendo no Jazz. Eu tô batendo no Spock. Eu não tô achando a hitbox dele. Vem. Vem. Ai. Batei. Mano, cadê a hitbox? Ai. Que bagunça. Vai. Tá caindo o trovão, tá caindo tudo. Tá chovendo. Tamo conseguindo, família. Isso é bom, ele tá no buraco. Peguei no buraco. Está chovendo estrelas. Vai. Caraca. Volta pouco. Volta 10. Volta 10. Volta 8. 8, 8. Aê. Aqui, ó. Galera, pegamos a arma. Vamos pegar mais. Vamos botar mais um pra gente poder pegar a arma dele. Pode ser. Eu voltei pro mundo normal. Jazz, vai ter que ser eu e você. Pera aqui, ó. Nossa, eu tô. Deixa eu tirar essa chuva. Posso tirar a chuva? Pode, pode. Weather Claire 999. Pronto. Beleza, parou de chover. Pronto, galera. Tava chovendo. Tiramos a chuva. Mano, um brilho gigante aqui. Mata essas árvores, essas vacas aqui, ó. De cristal. Ô, Cauê. Porque elas dão uma maçãzinha boa, velho. Nossa, não deu nada aqui, coitado. Achei. Não, não achei, não. Não achei, não. Esquece. Mano, não tô dando nada pra mim, ó, Jazz. Ai, velho. Sai fora, velho. É, voltei, 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 voltei. Vou bugar, velho. Cadê o Warrior, gente? Alguém acha um Warrior aí, galera, pra gente poder usar a arma dele. Ah, eu tô com a arma dele aqui, ó. Não, mas você não pode usá-la, não. Se ela desgastar, você não faz a Big Bear. Mas, ah... Warrior! Mas eu quero testar... Então, a gente tem que matar mais um, mano. Eu sei que dá vontade, mas... Eu nunca vi o que essa arma faz. Ô, Jazz, por favor. Deixa eu testar, por favor, por favor, por favor. Não. Não, Jazz. A gente tem que achar outro de qualquer jeito. Jazz. Aqui, ó. Não. Ai. Nenhum, só ele. Só ele. Só o ar. Não, espera. Se a gente achar outro, você mata ele só com essa arma. Tá bom. É. Beleza. Dá cinco vezes rápido o botão. Tá. Pra ter graça. Beleza. Nossa, tem uma aranha gigante aqui. Eita. Mano, não tô achando nenhuma aqui, velho. Calma. Meu Deus. Deixa eu matar a aranha. Nossa. A aranha tem mil e quentas de vida. Ah, mano. Com essas nossas arminhas aqui é difícil mesmo, velho. Caraca, velho. É impossível eu matar ela aqui. Menos de... Eu tô levando ela, ó. Ela não me ataca, velho. Ah, vou parar de bater nela. Pronto, galera. Chegamos aqui. Vamos lá. Vai, Cali. Vai, Cali. É isso. Atirei. Vai. Tem dois. Boa, Cali. Caraca, que é uma da hora. Tem dois, mano. Nossa. Afunda ele, Cali. Ele tá acertando a gente, Cali. Caraca. Mas ela vai pra trás mesmo? Vai. Nossa. Nossa, velho. Agora tem que matar um, Cali. Que só não fica sem. Eu tenho muita vontade de usar essas armas, velho. Ai, que da hora. Nossa, mas não dá dano, não. Essa arma ou dá? Sei lá, mano. Só sei que eu tô levando um knockback ferrado. Ah, eu vou empurrar esse bicho aqui pra dentro da cabeça. Caraca, eu tô... Ô, Jazz. Eu tenho uma notícia boa, mas ruim. A boa é que eu tô curtindo muito a arma. Mas o ruim é que ela já tá acabando. É, ela acaba rápido, mano. O teste, o teste, o teste, o teste. O que você fez? Ah, acabou. Não dá pra pegar ele? Não, acho difícil, fuck. Erra, não. É, porque ele é monstro. O monstro você não pega no Golden Lasso, não. Ai, caraca. Ai, caraca. Ah, droga. Tô tentando no Jazz. Não! Vou voltar, vou voltar que eu tenho que comer maçã dourada. Calma. Ah, não. Eu tô suave, eu tô suave. Eu tô comendo a maçã, a maçã mais forte. Ai, caraca. Vai. Sai. Sai fora, esqueleto. Vai, vai, vai. Boa. Ai. Vai. Ele tá com 40 de vida. 40, 40. 40 de vida. Acabou sua arma? Não, minha arma ainda tá viva. Tá viva sua arma. O quê? Nossa, velho. É só knockback ferroso, mano. Ah, não, mano. Quem matou? Pocão, faz a armadura de rubi, mano. Que se não, não dá. Aí, galera. Pronto. Consegui. Vocês tão me atirando, velho. Aí. Peguei aqui, calma aí. Peguei. Peguei. Aí. Foi. Pronto. Vamos lá, galera. Vou guardar aqui no inventário e conseguimos conseguir. Aqui nesse mapa ainda tem mais alguma parte da Big Bertha que a gente pode conseguir, Jess? Não tem, não. Aqui só uma curiosidade. Aqui nessa dimensão que dá spawn do Mobzilla. Ah, então é aqui que teremos o Mobzilla. Mas, pessoal, o episódio vai ficar por aqui. Se você estiver curtindo essa saga e quer que ela continue amanhã, metralhe o gostei. E vamos tentar chegar a 15 mil gosteis hoje no primeiro dia. Então, metralha, metralha. Porque se tiver muito gostei, amanhã tem mais um episódio da nossa saga da Big Bertha. E é isso. Boa. Fiquem com vocês até amanhã. Fiquem com Deus. Até e falou. Tchau, galera. Falou.